Ô Douglas, você falou nessa comissão de desboracarização vou fazer o pé agora com criptomoedas pelo fato da ideia por trás ser desregulamentada aqui na cidade, qual uma desregulamentação que você acha que é urgente e em qual setor? Ou mais um se você quiser rapaz, eu vou te dar só um exemplo de uma questão, porque assim a gente tem mais de, quase tá chegando a quase 10 mil leis aqui em Poços, né? Algumas leis não podem ser mexidas por toda a tramitação, elas tem que ficar mesmo sem utilizar, outras leis já estão passadas, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, pra gente dar uma enxugada em número de leis, nós tínhamos lá na câmera mais de 150 leis referentes assim, dia da paz, dia do índio, dia da saúde dia da vida pra algum grupo ou pra alguma instituição, esses dias são importantes, então pra gente não retirar nisso, o que nós pensamos? Vamos fazer uma lei unificada vamos colocar datas comemorativas do Poder Legislativo a gente revoga todas essas leis e passa ela pra uma única lei, então se você quiser fazer o dia de alguma coisa você vai lá e pede alteração depois dessa lei específica, pra que todas ficam atreladas dentro de uma única lei então, isso já foi aprovado, então dentro de uma única lei, nós conseguimos aí enxugar mais de 150 leis nós trabalhamos também com a lei dos food trucks, por exemplo esse nós tivemos que mandar com um anteprojeto, o que é um anteprojeto pessoal? é quando nós fizemos um documento encaminhamos como anteprojeto ao poder executivo o poder executivo ele vira isso faz a regulamentação e vira como projeto de lei e volta pra Câmara Municipal porque a competência é do executivo e volta pra Câmara Municipal pra que seja votado passe dentro das comissões etc e tal a lei dos food trucks pra vocês terem ideia antes tinha uma lei aqui que ela só podia ter food trucks do dia 15 ao dia 30 de julho é isso é até inconstitucional você não pode você não pode fazer isso de forma nenhuma era uma lei que estava totalmente irregular e vai contra a liberdade econômica a lei de liberdade econômica que nós temos aqui em Poços de Caldas e nós revogamos conversamos antes disso nós conversamos com o setor de bares e restaurante a presidente da Abre participou serviços públicos participou o pessoal de eventos produtores de eventos participou isso é importantíssimo antes de mexer em qualquer lei que mexe com algum grupo específico chamar pra conversar explicar pra eles o que está irregular pra gente melhorar então foi uma outra lei importantíssima que nós conseguimos aprovar a lei das feiras também a mesma questão você pode só de 13 de agosto a 30 de agosto então assim são umas coisas antigas aqui que nós estamos mexendo tem pessoas que ficam bravas que não entendem mas a gente quer o desenvolvimento da cidade de uma forma equilibrada mas dando a oportunidade de todo mundo poder trabalhar nós vamos começar a mexer agora e esse é um assunto muito importante que é a parte tributária né aqui do município e esse nós vamos demandar aí acredito que mais de 6 meses 8 meses a OAB está sendo muito parceira da Câmara Municipal né o presidente Ricarte lá acho que se não estiver enganado montou mais de 20 comissões então quando a gente tem algum assunto é por exemplo meio ambiente eles tem lá a comissão de meio ambiente então nós vamos começar a trabalhar com a parte tributária agora que é um tanto de remendo pra você ter ideia só pra resumir é uma questão que que gera muita insegurança né o nosso o nosso tributário aqui de pós-caudas a comissão da OAB já se colocou à disposição já fizemos algumas reuniões em agosto nós vamos começar a trabalhar nelas a tentar melhorar porque o entendimento de como está a lei hoje são são mais de 100 artigos se eu não estiver enganado e assim tem que ser algo mais enxuto mais fácil pode tributar o municipal 100 artigos exatamente se eu não estiver enganado tá são números aqui mais ou menos mas são são muitos artigos então assim eles mesmos já entenderam eu falei assim gente nós precisamos mudar zerar isso aqui e começar de novo fazer um novo projeto mesmo e isso é uma coisa que vai demandar muitos estudos vai ter que ter participação de mais pessoas inclusive o secretário da fazenda o pessoal do poder executivo pra gente encontrar a melhor forma os contabilistas já participaram de algumas reuniões com a gente eles também entendem que precisa mudar e urgente né da forma que está hoje muito remendado né esse é o português claro esse vai demandar muitos estudos muitas reuniões pra gente consiga avançar com isso e vai ser um marco pra posto de cauda se a gente conseguir fazer isso só ia perguntar em relação a isso vou puxar um pouco um gancho pra entrar nessa parte dessa mudança de leis por exemplo quando a gente olha no congresso nacional a lei que o maior regulatório das criptomoedas o que a gente vê nas audiências são pessoas que vocacionadas na verdade não é nem vocacionadas mas elas pensam de uma forma e acho que a audiência pública caminha muito nesse sentido por exemplo ah vocês tem que fechar isso fechar aquilo um aspecto mais protetivo digamos assim sim você não vê muitas pessoas que pensam o outro lado por exemplo um lado mais de liberdade não vocês tem que deixar o negócio correr e o mercado por si só regula esse sistema não o que a gente vê são pessoas sempre dizendo regule 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 todas as leis esparças relacionadas há essa preocupação de peraí se eu chamar o governo em tese ele vai tentar buscar coisas para uma melhor arrecadação sim será que eu tenho que chamar um outro grupo para me trazer uma visão diferenciada para que eu possa na hora de formatar um projeto de lei realmente fazer uma coisa mais adequada a realidade de todos sim análise SWOT né eu acho que a gente tem que fazer em todas as esferas em tudo que a gente vai fazer na nossa vida é uma regrinha simples colocar forças e fraquezas oportunidades ameaças e isso é um exemplo né o código tributário sim a posição da OB é fantástica porque eles entendem que nós precisamos revogar tudo começar do zero e fazer um novo um novo código tributário nós da Câmara Municipal os nossos assessores também entendem dessa forma o poder executivo é claro que vem com uma medida mais protetiva né e a gente até entende porque é ali que que vai regulamentar tudo de fato vai ser a área mais afetada vai ser a área mais afetada mas eles entendem também que nós precisamos mudar então pelo menos um consenso nós temos nós precisamos mudar agora é encontrar os caminhos chamar outras pessoas que queiram contribuir também que entendem da área os contabilistas também irão participar dessas discussões começar a participar em agosto agora que a gente pretende que é um outro lado que é um outro lado também que tem a parte mais conservadora né tem um certo e um profissional autônomo que trabalha diretamente com um problema é exatamente não a prefeitura que é isso mas isso pra gente é um problema isso é ruim e aí isso é ruim então a gente precisa entender todos os lados né o primeiro consenso bom ótimo a gente já tem que é que eles entendem que tem que mudar né agora de fato começam as discussões né a gente tentar encontrar aí os consensos referentes à regulamentação como que vai ser esse ponto que você falou aí é importantíssimo nós termos os conservadores os liberais né as pessoas com pensamentos diferentes porque é só assim que nós vamos conseguir chegar sempre em um denominador comum né eu acho que é dessa forma que a gente se faz política é o que a gente acredita então igual eu te disse eu não entendo muito sobre criptomoedas mas a gente sempre tem que ter os dois lados porque senão só passa a imagem de que criptomoeda é arriscado que ela vai acabar com o mercado não sei né assim falando suposições aqui e aí você não tem o contraponto né e tudo na vida você tem que escutar os dois lados por mais que você já tenha a sua convicção do que você acredita que é o direcionamento que você vai seguir na sua vida escute o outro lado e aí é uma coisa que a política atrapalha bastante porque nós temos uma razoabilidade hoje de conhecimento político que a pessoa fala se você fala uma coisa ela fala nossa eu concordo com você ela nem escuta o outro e ela vai naquilo que você falou ali na rede social você vira referência pra ela ela começa às vezes a te idolatrar etc e tal por uma coisa que você falou que impactou a vida dela mas ela não vai a fundo estudar aquilo pra saber de fato se é verdade isso aquilo ali vai ser bom mesmo pro coletivo né e aí a questão ideológica ela vem também é atrelada e acaba atrapalhando um pouco a discussão porque às vezes você quer trazer um benefício coletivo você sabe que vai você tem a convicção daquilo você tem estudos né evidências daquilo que vai dar certo e aí a questão ideológica ela barra né e aí já vai já começa a atrelar os extremos e tudo e a gente não consegue encontrar isso e aí e aí e aí e aí